E é verdade que sou jantar do barco, é verdade que vamos na remorca, nós vamos na vitória, nós vamos na vitória. Quatro informações muito importantes pra vocês, então deixa o like, valeu? Passa lá também galera, nos canais e nas páginas, tudo aqui na descrição. E bora falar de Vasco, não tem jeito galera. Começar o vídeo aqui galera com uma informação muito importante, isso mesmo, depois que o Vasco ter ganho o Porto Velho nessa última quarta-feira por 5x0, o Vasco vai enfrentar o Macaé, isso mesmo, no sábado agora, 10 horas da manhã, com transmissão da Vasco TV, tá bom? Amistoso, jogou treino em São Januário, Vasco e Macaé, tá bom? Vocês pegam essa um último jogo em que o Vasco, Macaé foi 3 a 1 Vasco, e vamos ver aí como que vai ser. Macaé também que não é uma equipe fraca, voltando a falar, pegou jogadores bons, e vamos ver aí, vai ser um jogo importante. Voltando a falar em balo, quando o Vasco joga jogou treino, o Vasco quando ganha no jogou treino vai com o embalo pra algum torneio, pro campeonato, vocês sabem disso. Então assim, é um jogo muito importante, na minha opinião, pro Vasco, porque o Vasco ganha esse jogo pra poder ir embalado pra esse campeonato aqui. Galera, muito estranho, mas acontece, torneio em Brasília galera. Caso confirme o torneio de Brasília, será formado com Vasco, Flamengo, Goiás e Atlético Goianiense. E também o Gama pode ser um convidado também, o Gama, que é um grande clube lá de Brasília. Mas caso seja só os 4 clubes, terá 3 jogos para cada time. O torneio Miscoso acontecerá antes do Brasileirão começar os jogos, vai ser no dia 26 do 7, 29 do 7 ou no dia 1 a dia 2 do 8. Isso mesmo, voltando a falar dia 26 do 7, dia 29 do 7 e pro mês que vem, dia 1 ou dia 2 de agosto. E a transmissão pode ser por TV, pode ser assim galera, por TV aberta. Isso mesmo, existe a possibilidade de transmitir na Band ou na SBT. Isso mesmo galera, tem essa possibilidade aí. Com isso, o Vasco não iria gerar nenhum dinheiro. É, no meu ponto de vista, acho que não é não galera, porque Vasco, se me engano, não iria poder transmitir o jogo, porque já teria a transmissão de outra, como se fala, de outra TV. Então assim, é complicado, é complicado. Poderia sim, eles poderiam deixar, né, cada clube transmitir cada jogo. Pô, seria sensacional. Mas, fazer o que? Se é dessa forma, podemos fazer nada, mas vai ser importante. Galera, pô, o Vasco vai enfrentar 3 clubes da primeira divisão, Atlético-Guaniense. Não tá com o time fraco, tem bons jogadores. O Goiás, que é o nosso, vocês sabem né galera, o nosso preguês, que é o time que nós vamos enfrentar na Copa do Brasil, no Serra Dourada, então é um jogo muito importante pra nós, ó, já ficar ligado na peça deles. E o Flamengo, o nosso arquival, que o Vasco, ó, tem que acabar, tem que acabar com esse desastre aí, de perder, empatar pra Flamengo, tem que voltar a ganhar, galera. Voltar a ganhar porque o Vasco é grande, mano. O Vasco é time grande, galera. Então assim, o Vasco não pode ficar empatando, perdendo, pra rival não, galera. O Vasco não é pancada não, meu irmão, que é Vasco, não tem jeito. Aqui, galera, uma informação muito importante pra vocês também. Pedido absurdo. O meio campo juninho, galera, que hoje recebe 5 mil reais no Vasco, está pedindo um salário 40 vezes mais do que ele recebe atualmente. Cerca de 200 mil reais e mais 3 milhões de luvas. O Vasco ofereceu aumentar 6 vezes mais o atual salário do jogador, que seria em coma de 40 mil reais. Porém, o jogador não aceitou. Isso mesmo, isso é o estático, o próprio jogador estão esperando, agora no final do ano, chegar uma proposta boa, com um bom salário, pra poder sair do Vasco. Tem a chance ainda do moleque permanecer no Vasco. O Vasco ainda não desistiu da renovação do jogador. Então, assim, é complicado, porque em depreção, ele ganha 5 mil, ele poderia ter pedido no máximo 50 mil, né, galera? Porque aonde que 200 mil vai fazer diferença pra ele, galera? Porra, o cara quer o quê? Ele quer comprar casa na barra, isso? Porra, então, assim, é complicado. Porra, quer comprar uma casa na barra, irmão? O Campello vai lá, dá um jeito, ele te dá lá, mano, nota fiscal e tudo, compra lá na barra pra você. Porra, parcelado do que você sair pegando 200 mil, o Vasco não tem 200 mil pra dar pra Juninho, que é uma promessa do Vasco. E nós nem sabemos se ele vai ter aquele descate todo. Agora que já aconteceu isso, a torcida, ó, já caiu contra o moleque, tem torcedor xingando ele, indo no direct. Tá complicado essa situação, se eu fosse o Juninho, eu aceitaria logo a parte do Vasco, porque, galera, pensando um pouco no futuro, ele poderia aceitar normalmente 40 mil com um contrato de 3 anos pra ter destaque do Vasco e ser vendido pra Europa. Aí sim, na Europa tu vai dar 1 milhão, 2 milhões, 400 mil, 500 mil, lá, lá, irmão, lá tu vai ganhar dinheiro pra caraca, porque aqui no Vasco não vai ganhar isso tudo, não, irmão. Pode ter certeza, mas lá na Europa tu pode ganhar, só que pra isso você tem que fazer por onde? Você tem que, né, renovar com o Vasco, fazer sua parte como jogador e coer a cara do seu sonho, quer se descacar e, ó, partiu pra Europa. Tamo junto? E ele, 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 cai de volta. O volante bravo! O girafa da colina, isso mesmo. Uh, vai pra cima, é o girafa da colina. Isso mesmo, girafa tá de volta, galera, menino do passinho. Ih, isso mesmo. Bruno conceder, tá de volta. Vasco pede retorno de Bruno conceder. E volante deixa o CRB, inscrevisca a imprensa. O presidente do galo, Marcos Barbosa, anunciou a saída do jogador que estava emprestado ao clube alagoano. Isso mesmo, galera. Conceder, aquele mesmo, que veio da base do Bascão, emprestado por Crici Manon, foi bem lá. Foi pro CRB, em cinco jogos, um gol. E pegou também um craque da Copa do Nordeste, Francisco Inação, sendo um dos melhores volantes do campeonato alagoano. O conceder e voltou, por causa dos problemas de Juninho e Bruno Gomes. Né, galera? O Ramon vai lá e pede. Ligou pro menino conceder e ele voltou pra colina. Sua opinião sobre isso? Deixa aqui nos comentários. Minha opinião sobre... Já estava falando dele, ó, há muito e muito tempo. A galera pode criticar, pode ficar com o Gramin. Mas o seu favor, sim, dá a volta do conceder. Sabe por quê? Agora ele está mais maduro. Agora é oportunidade de ouro do moleque fazer um bom futebol. A mesma coisa é o Angre, galera. Dois anos atrás, geral, ó... A manhã tava o Angre, meu irmão. O geral criticava o Angre. Falava que ele era um merda, que ele era um fraco agora. Fala aí, fala aí. Um dos melhores volantes do Rio de Janeiro. Do Brasil se brincar. Porque o que o cara vem fazendo, sensacional. Pique Europa, galera. Pique inglês. Então, assim, o conceder pode ser a mesma coisa, galera. Tá maduro. Tá maduro. Foi bem sim no CRB. Torceda dos caras foi falando que o cara não jogou nada. Jogou bem sim. Eu vi o moleque jogando. Jogou bem sim, na minha opinião. E agora no Vasco tem tudo pra poder ter um destaque concreto dele. Ele acaba no final do ano. Isso mesmo. Não sei se o Vasco vai renovar. Se ele se destacar, bem provável que renove. E tem chance, sim, do menino conceder ser vendido. Ou para o futebol português. Ou então pro futebol asiático. Caso ele tenha destaque. Isso mesmo. Tô falando sério. Mas eu só não. Se ele se destacar no Vasco. Tem grande chance dele ser vendido para o futebol português. Ou para o futebol asiático. Que seria provavelmente o futebol japonês. Tranquilo? Tamo junto. Esse daí é o vídeo. Deixa o seu like. Se inscreve. Compartilha. Valeu? Se você ainda não é inscrito, se inscreve. É isso aí, galera. Daí o vídeo aí de hoje. Obrigado por tudo. Agradecer a Deus sempre. Valeu? Qualquer informação importante vou trazer aqui no canal. Então não se esqueça, galera. Não se esqueça de ativar o sininho de notificações. Para vocês assim não perderem nenhum vídeo no canal. Passa lá também, galera, no meu segundo canal. O canal secundário. Onde que eu falo de vários assuntos de futebol. Essa semana vai ter um vídeo muito maneiro. Para você sobre uma joia inglesa. Que vem se descacando. E foi jogando no BBB. Isso mesmo. No Borussia Dortmund. Isso mesmo. Tamo junto. Isso aqui é Vasco. Para cima deles. Vasco. Um abraço.